Ana Divana, Rodrigues de Carvalho Aqui é do Armazém Paraíba, do Paula, tudo bem? Eu queria só lhe fazer uma pergunta, por favor Se a senhora sabe qual é a loja que tem 57 anos na estrada? Qual é a loja que faz sucesso em qualquer lugar? Qual é a loja melhor de comprar? Tá certo, e a senhora fez compra do Armazém Paraíba? Ganhou o cupom? Preencheu? Só dois cupons? Preencheu direitinho? Colocou na urna no Paraíba? Qual das lojas que em Parnaíba a senhora fez a compra? Na do Centro ou lá na Caramuru? Na do Centro? Pois tá certo, muito bem Muito bem, dona Edivana, Rodrigues de Carvalho, né? É da Rua Nanguera, 764 Bairro São Francisco Então, parabéns que a senhora ganhou Toca a música A senhora ganhou Um caminhão Carregado de prendos Do aniversário Paraíba Basta o som Vamos lá Edivana Tá feliz? Pois pode comemorar Que não é trote não, viu? É verdade Segunda-feira A senhora pode vir Na loja do Centro Trazendo seus documentos A regência IPF Procure De Paula ou Nilo Que nós temos o maior prazer De lhe receber Para lhe entregar O seu prêmio Ok? Bom final de semana Que a senhora pode ficar Alegre aí E curtir com a família Que segunda-feira Tá bom? Ok, boa tarde Obrigada